Eu lembro que no começo do curso eu ficava muito surtando, eu tinha crises e crises porque eu achava que eu tinha que ler todos os textos. Isso não é sinônimo de que você vai ser um bom aluno, você vai se frustrar muito e você pode até chegar num ponto de achar que a faculdade não é pra você. Isso acontece com muitas pessoas, inclusive, tá? Dessa autocobrança ser tão forte, tão pesada, que as pessoas desistem. A gente vive numa sociedade capitalista que diz que a gente é o que a gente produz, o quanto a gente produz. E isso é também uma falácia. Cadê esse calor? Calor terrível, gente! Aqui, ó, o que os vídeos não mostram. Uma toalha enxugando esse calor terrível que está fazendo aqui. Nesse momento, bora lá! Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal, me arrumando aqui, ó, enquanto eu começo a falar já. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer e postar aqui no meu canal e, na verdade, esse vídeo surgiu a partir de um comentário que eu tive aqui em um dos vídeos do meu canal no YouTube. Eu achei esse comentário muito interessante e aí me veio várias ideias na cabeça. Eu pensei, cara, eu vou fazer um vídeo em cima disso porque aí eu consigo falar sobre questões que já estavam também aí na minha cabeça e talvez seja a oportunidade ideal de eu colocar pra fora e trazer elementos, outros, em cima desse comentário. Então, o vídeo vai ser baseado nisso. O comentário fala o seguinte, ó, vamos lá. Tenho medo de não ter tempo suficiente para estudar tudo. Provavelmente, ler apenas o que tem que ler e não além do que for pedido. Como é lidar com isso? Então, esse comentário aqui tem várias camadas que eu quero ir destrinchando assim, ponto por ponto, até chegar na resposta dessa pessoa, né, que ele pediu, que é pra saber como é lidar com isso, como eu, particularmente, lido com isso. Mas essas reflexões que eu vou lançar aqui são de maneira geral, né, pra além de como eu individualmente me relaciono com essa questão, porque, sim, isso também é uma questão pra mim, já foi muito mais no passado, no começo da minha graduação. Mas a primeira coisa que eu quero falar a respeito disso é o seguinte, o que é estudar tudo? É um ponto que eu quero trazer aqui já de início pra essa reflexão. Não dá conta, a gente não consegue dar conta de tudo, nós somos seres humanos com limitações físicas, com limitações que também estão aí no mundo externo, que imprevisto que acontece, problemas que surgem em várias áreas da nossa vida, que fazem com que a gente não consiga abraçar tudo e dar conta de tudo. Então, já falando disso, uma coisa que eu deixo aí como uma dica, como conselho, é escolha as batalhas que você vai enfrentar na vida, de maneira geral, mas nos estudos isso não é diferente, não. Um professor, uma professora, muitas vezes eles têm uma dinâmica, assim, um pouco diferente da nossa enquanto estudante. Por mais que a gente seja estudante aí boa parte da vida, né, a gente tem, tipo, anos e anos sendo estudante, mas os professores têm muito mais, eles têm uma trajetória aí muito com mestrado, doutorado, a grande maioria, então, aí, são anos e anos se relacionando com essa vida acadêmica e aprendendo a melhor forma de estudar. E isso é uma coisa, gente, que, assim, eu lembro que no começo do curso eu ficava muito surtando, eu tinha crises e crises porque eu achava que eu tinha que ler todos os textos, eu achava que eu tinha que fazer tudo que era passado pelo professor, pela professora, e eu me vi, muitas vezes, numa condição de não conseguir dar conta, porque eu não tinha tempo, porque eu não conseguia entender, porque eu queria fazer alguma coisa aquele dia, estudar, e aí não dava tempo porque rolava algum imprevisto. Então, assim, eu fui entendendo com o tempo que não dá para a gente querer abraçar o mundo, a gente precisa selecionar aquilo que a gente vai conseguir ler, que não vai conseguir ler. Recomendo o quê? Desde o começo do semestre aí, cada novo semestre, você pega as matérias que você vai cursar aquele semestre, dê uma olhada no cronograma, olha os textos, veja aquilo que você vai ler, que você não vai ler. Uma estratégia que eu aprendi a colocar em prática já no meio da graduação, por final, foi a me comprometer a ler apenas um texto obrigatório de cada matéria. Então, assim, geralmente os professores, em histórias, os professores colocam dois ou três textos obrigatórios por aula. Então, cada semana, tipo, uma disciplina apenas, dois ou três textos obrigatórios. Cara, não dá para ler tudo. Teve semestre que eu até tentei conseguir, com muito esforço, abrindo mão de fazer outras coisas, só que hoje eu falei, não, eu vou ler um texto, se esse tópico, se esse assunto me causar um pouco mais de interesse, se eu tiver tempo para ler o segundo texto, eu leio. Mas a minha meta é, tipo, dar conta de todos os textos primeiros, obrigatórios, de cada matéria, e aí, depois, se sobrar tempo e disponibilidade, vontade, eu faço. Eu vou lá e eu leio. Então, era a minha forma de nem ser indisciplicente, porque eu estava lendo, e também não ser, não colocar nas minhas costas uma super produção, uma coisa que eu tenho que fazer tudo, absolutamente tudo, para poder mostrar que eu sou um bom aluno, porque, assim, isso não é sinônimo de que você vai ser um bom aluno. É muita coisa, são textos difíceis, são textos que exigem ali um tempo, tipo, você ficar duas, três horas em um texto para uma matéria, então, assim, você tem que ter, realmente, tempo disponível para isso. E aí, tem outro ponto que eu queria falar aqui também, que é a respeito de quem que você é no mundo, o que é que você faz nesse momento da sua vida. Parece uma reflexão meio filosófica, mas faz sentido, me acompanha. Vamos pensar aqui que você é alguém que trabalha e que tem que conciliar o trabalho com o estudo, ou que você trabalha e é mãe de família, ou é pai de família. Vamos pensar que você mora distante da faculdade, tem que trabalhar e ainda assim ir para a faculdade. São vários cenários possíveis, mas que é uma realidade de boa parte de quem estuda, de quem faz faculdade, de quem é classe C, de quem é negro também. São realidades possíveis. Então, se você se coloca no lugar de ter que dar conta de tudo, tendo realidade de trabalhar e estudar, de ser mãe de família e ter que cuidar de filho e ter que trabalhar e ter que estudar, e ainda assim querer dar conta de tudo na faculdade, cara, não vai rolar. Você vai se frustrar muito e você pode até chegar num ponto de achar que a faculdade não é para você. A gente não pode entrar numa onda de autocobrança que nos anulem, que nos coloque no lugar de incapacidade, de achar que se a gente não consegue fazer tudo, então é melhor não fazer nada e sair da faculdade ou trancar semestres por conta disso. Isso acontece com muitas pessoas, inclusive, tá? Dessa autocobrança ser tão forte, tão pesada, que as pessoas desistem. E o que eu quero falar aqui é que é possível a gente ir fazendo, entendendo a nossa realidade, o que é que você faz da sua vida, quantas horas disponíveis por dia você tem para estudar, e em cima disso fazer aquilo que você consegue fazer. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que feito é melhor que perfeito. Então é melhor ir fazendo aos poucos, devagar, sem se comparar, que é uma coisa também que eu já fiz muito na minha vida, na faculdade principalmente. Entender que você é você, o seu caminho é o seu caminho, não é de outra pessoa, não é de mais ninguém, sabe? Você é o que você tem, então se cuide. Se cuide, se olhe com carinho, entenda o que você está fazendo, desde que você esteja se movimentando, tentando aprender mais, fazer, é o que vale, sabe? E aí assim, já respondendo a pergunta que esse comentário sugeriu, não sei se é homem ou mulher, porque o nome não informa, né? Eu chamo a Promo, Promo, o nome da pessoa que comentou no vídeo. Mas ele pergunta para mim, né? Como é lidar com isso? Eu vou falar que eu já lidei de maneira muito difícil, já surtei muito, como eu já falei aqui até, né? Mas hoje eu tento lidar com leveza, eu tento entender, colocar em prática isso que eu acabei de falar aqui para vocês. a me respeitar, a me cobrar menos, a entender o meu ritmo, a me comparar menos com as pessoas e entender que, assim, o que importa é estar no processo, no caminho, fazendo. Desde que eu não esteja parado, e eu nunca estou parado, é o que vale para mim. Hoje, eu tento todos os dias, quando eu estou assim, até quando eu estou mais em crise, preocupado, tenso com alguma coisa, eu tento lembrar desse pensamento, desse raciocínio, assim. Porque, para mim, me faz muito bem, né? Eu não quero mais cair naquele lugar do passado que eu já fui, em que eu achava que eu tinha... Eu só era bom se eu conseguisse abraçar tudo. A gente vive numa sociedade capitalista que diz que a gente é o que a gente produz, o quanto a gente produz. Isso é também uma falácia. Isso é uma mentalidade de um sistema que tenta nos definir por uma produção. Mas a gente nunca pode perder de vista que somos seres humanos. Somos seres humanos com sentimentos, com limitações, e é importante respeitar essas limitações e sentir os sentimentos quando eles vêm, na sua intensidade. Tá bom, gente? Então, acho que é isso. Eu consegui falar alguns tópicos que eu queria abordar aqui nesse vídeo, a partir desse comentário. Inclusive, faz aqui seu comentário também, deixa algum comentário do que você achou desse vídeo. E comenta sempre nos meus vídeos também, porque pode ser que isso torne um quadro, que eu pegue aqui comentários e faça vídeos em cima de alguns comentários, numa base, assim, um pouco mais de conversa, reflexões. Eu gosto muito disso também. Eu acho que aproxima a nossa relação de inscrito, que é você, e eu que sou criador de conteúdo. Eu acho legal. Eu gosto bastante de sentar aqui e falar a partir daquilo que eu acredito e que eu aprendi aí ao longo da vida. Tá certo? Um grande beijo, curte o vídeo, tá? E até o próximo vídeo, gente. Beijão!